Salve, Bóris! Eu sou o Gabriel Souza. Eu sou o Grun Bóris. E nós somos a Brasil Bodybuilding News. Hoje, você é um atleta da Integral Médica, correto? Sim. Recebeu ofertas? Por enquanto, não. Você gostou de ganhar do Nathan? Gostei, com certeza. Você falou pra ele, seu puto, leva essa na cabeça. Eu destruí ele no backstage. Eu vou ensinar pra você como falar, seu puto, leva essa na cabeça, em inglês, de uma maneira bem assim, agressiva. Você f***er, leva essa na cabeça. Não, não precisa. Eu gosto de fazer amizade com os caras. Mais em cima do palco. Ah, Brandão, para, 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 Brandão. Que eu sei que você adorou ganhar dele. Você é amigo do Sam Sandalda, você é amigo do Regan Grimes. Esses caras são seus brothers. Mas você e o Nathan não se gostam. E quando você ganhou dele, eu sei que você tava com um sorriso colgate do caralho ali. Lógico, eu fiquei muito feliz em ganhar dele e vou ganhar de novo, se Deus quiser. Natal, pode continuar. Continua aí. Não, mas eu não tenho nada contra nenhum atleta, não. É só que em cima do palco, eu e o Nathan, a gente é muito parecido, né? Então, com certeza dá algumas faíscas, mas isso faz parte do jogo. Faz. Não, sim, ele falou pra mim. Faz parte. Ele tá com grande expectativa de ver você de novo. Ele falou pra mim. O que eu quero fazer agora é ir pro Brasil e ganhar dele no Brasil pra destruir com ele. E o Nathan, ele já falou que ele tá vindo pro Brasil competir contra você. Legal, deixa ele vir. Espero que ele esteja preparado mentalmente, porque aqui ele vai cair dentro de um caldeirão que vai tá fervendo em volta dele. Perfeito, perfeito. Como foi no IA e o FCE? Um vai morrer! Um vai morrer! Meu Deus! Nós estamos falando de contratos astronômicos. Diogo Montenegro acabou de falar aqui pra gente que a Integral Médica, Max Titanium, New Milan, estão oferecendo pra ele um milhão de reais por mês. Eu não acredito em um milhão de reais, mas eu tô sabendo aí que tem uma proposta de seis dígitos pro Diogo. Depois que ele ficou em terceiro lugar no Mister Olímpia, com mais algumas coisas do tipo, olha, você vai ter mais alguns benefícios de poder ganhar mais X por campeonato, mais Y por campeonato. Diogo podia falar pra gente sobre isso, né? Diogo, esse é o momento pra gente colocar você numa posição constrangedora. Eu gosto disso, é pra isso que eu entrei na live. Você tá recebendo muitas propostas financeiras que favorecem o crescimento natural da sua conta bancária? Crescimento natural. Não, sem dúvida. Cheguei a final do ano não só pela questão do Olímpia. Ano passado foi a mesma coisa e eu optei por continuar na Golf. Era meu segundo ano indo pra Golf e hoje a gente já completou dois anos e vinte. E sem dúvida, né, cara? Dezembro geralmente é quando acontece as renovações de contrato de todos os atletas. E principalmente quando você faz um ano quase perfeito, você já sabe que vai acontecer o movimento das empresas pra conversar com você e trazer você tanto time, né? Mas é claro que o seu patrocinador atual também vai brigar por você. Então assim, é natural... Então você... Peraí, peraí, peraí. Esse é um momento fundamental na minha vida. Então quer dizer que você sempre renego... Renego... Renegociou, renegociou, renegociou. Você tá renegociando o contrato agora em dezembro? Sim. Ah, então quer dizer que você tá num processo de renegociar o seu contrato e ao mesmo tempo receber ofertas novas, correto? Correto. Ah, Kleber, você que é uma pessoa mal necessária, as pessoas já te odeiam na internet, você não tem seguidor nenhum. Quais você acha que são as empresas que estão oferecendo muita grana pro Diogo Montenegro? Pra mim só tem duas empresas no mercado que estão oferecendo muita grana pra todo mundo. É a Max Titânio junto com a Probiótica, uma empresa só, ou a Integral Médica junto com a Darkness. Tá bom, pra você... São duas empresas. Pra você... Quem que poderia assinar o Diogo Montenegro nesse momento? Se você tivesse que colocar o seu Mercedes em jogo, você acha que o Diogo fica com a empresa atual, vai pra Max ou vai pra Integral? Eu gosto muito da minha Mercedes, mas eu acho que a empresa que tá oferecendo grana pro Diogo e querendo ele lá dentro é a Integral Médica. E pode usar isso num canal de corte. E, Tamer, se o caramelo tiver certo, você dá um bônus de 500 reais pra ele? Porra, 500 reais não bota nem gasolina na Mercedes. Você tá no multi, você tá no... Peraí, esses caras tão... Eu acho que o Diogo é o terceiro melhor do mundo. Eu acho que o Diogo... Eu já falei pra todo mundo, o Diogo Montenegro tem que ser um cara que financeiramente... Porque você tá falando do terceiro melhor do mundo, você tá falando de um cara que ganha muitos campeonatos, você tá falando de um cara que não faz nenhum problema, mas que não tem nenhum problema na internet. Um cara que é um profissional do início ao fim. O Diogo Montenegro é o profissional. Se você tiver que falar pra um cara que se tornou profissional qual o tipo de carreira que você tem que ter, você mencionaria o Diogo Montenegro? O Diogo Montenegro não toma uma cerveja faz 30 anos? Cara, o Diogo, o pessoal acompanha ele, não sei... Tem muita gente nova acompanhando o esporte, né? Então, talvez, tem muita gente que tá vendo essa live, que acompanha o Diogo agora, quando ele explodiu, mas o Diogo é um dos caras que tem a carreira mais constante, né? E ele chegou por onde chegou, exatamente por essa constância dele e profissionalismo. O esporte, o físico que ele apresenta hoje em dia, é devido a uma constância de anos trabalhando. Ninguém chega num físico desse e, claro, abençoado com essa cintura dele, com essa estrutura que ele tem, o bicho é abençoado. Cintura de biquíni. Mas chegou nesse nível de físico por causa da constância e profissionalismo dele. Exatamente. Não dá pra tirar um lado do que você falou, Panaim. E outra coisa, o Terec falou sobre profissionalismo, e eu repito isso sempre quando a gente tá em live junto com o Diogo. Naquele campeonato onde o Vini e o Matheus tiveram problema com horário, o Diogo foi o único atleta que não precisou. Todo mundo tava com o coach, tava com a namorada, tava com alguém no backstage, né? A mança o conto e se deixa que os profissionais têm um acompanhante. O Diogo falou, eu falei, Diogo, você quer alguém aí pra te acompanhar? Ele olhou pra mim e falou assim, tá tranquilo. Falei, então tá bom, tá tranquilo, sente o dedo. Manda ver. Falei isso já uma vez e repito isso de novo. Diogo Montenegro, uma pergunta. O Vinícius ganhou de você no último campeonato. As pessoas estavam falando, ah, o Vinícius talvez é melhor do que o Diogo. O Diogo já tá competindo há muitos anos. Agora tem uma ascendência do Vinícius. O Vinícius é o próximo cara. O primeiro foi o Felipe Franco. Depois a gente teve a era do Diogo. Aí Kaique, aí Diogo. Mas agora o Vinícius é o cara em ascendência. O que você acha dessa concorrência entre você... Esse é meu filho aí atrás. O que você acha dessa concorrência? Você parece que tá lidando com todos os caras. Primeiro você teve que lidar com o Felipe Franco. Depois você teve que lidar com o Kaique. E agora você tem um novo concorrente. O que você acha do Vinícius? Ele é o único cara que realmente de costas pode bater de frente com você. Porque você ganhava de todo mundo de costas. E finalmente vieram um cara e falaram, ah, não. Agora vamos colocar um cara pra ganhar do Diogo de costas. É verdade. Ele pode bater de frente. É engraçado falar isso. Mas realmente, o Vinícius tem uma genética abençoada pra aquela dorsal dele. E um caixa de peso perfeito. E a lentidade muscular se vê numa dorsal. Nessa altura muito bem desenhada. E ele trazendo muito mais. Acho que realmente aquela dorsal é uma das melhores do mundo. Mas, enfim. Você, com o físico que você ganhou, pegou o Mr. Olimpia. O seu dorsal é melhor do que o dele, do Expo Super Show? Sim. Com o físico do Olimpia, acredito que sim. Você ganha... Não, não acredito. Você pode ser assassino silencioso. Mas você também não é um cara que fica em cima do muro. Com as suas costas. Porque as suas costas no Olimpia estavam fenomenais. Se você entrar com as costas da mesma maneira que você entrou no Olimpia. E ele entrou no Expo Super Show, você ganha dele, correto? Sem dúvida. Eu, como quero ganhar o próximo Olimpia, de forma única, eu deveria fazer algo diferente. Então, assim. O cara que ganhar o Olimpia muito bem quer ser o atleta mais completo. E eu pretendo ser o atleta mais completo do ano que vem. Então, faz parte da resposta. Perfeito, perfeito. E você vai competir mais agora? Ora, você já está qualificado para o Mr. Olimpia. Você vai competir mais agora? Ou você já está parando sua temporada de competição? Não, Terry. Eu vou competir. Já tenho as listas da competição para o ano que vem. A primeira vai ser o Arnold Classic do Ohio. E, assim. Eu acho importante o atleta manter um ritmo de competições durante o ano. É claro que não precisa fazer um monte de competições esgarradas. Mas, pelo menos, a que a gente considera ser as maiores e mais importantes. Como o Arnold Classic, a Pittsburgh, o New York Pro. Eu acho que são competições importantes do calendário. O atleta pode mostrar o trabalho. Não vai se cansar, porque também vai ter um tempo ótimo. Até o Olimpia ainda mais em dezembro. Então, acho que fica bem legal para organizar o calendário dessa forma. O Kaique é seu amigo. Ele gosta muito de você. Inclusive, ele falou que, quando ele ganhou o primeiro campeonato no Brasil, você foi um dos caras que realmente se aproximou dele. Que deu apoio para ele. Ele sempre mencionou em todas as lives. Cara, o jogo tem sido uma grande inspiração para mim. Se você tivesse que ligar para ele e conversar com ele agora. Porque não é que o Kaique tem caído de produção. Mas é só que, às vezes, o atleta não está, o que a gente fala em inglês, nailing his conditioning. Nailing his preparation. Finalizando perfeitamente. Se você tivesse que ligar para ele, conversar com ele agora e falar, Kaique, essa seria a minha recomendação. Qual seria? Literalmente o que você falou, Terry. Ele precisa fazer uma análise de todas as preparações que, digamos assim, deram certo. Preparações não. Que ele nunca erra nas preparações e sempre chega bem. Mas que ele não chega no pique. Justamente na semana de finalização, tem provavelmente acontecido alguma coisa que ele não tenha conseguido o melhor físico dele no dia da competição. A gente vê o Kaique sempre chegando muito, 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 muito bem próximo da competição. E quando está ali no dia, não está exatamente como a gente esperava. Então, assim, eu considero que ele deve avaliar as preparações que ele conseguiu chegar no pique e nas finalizações que ele não conseguiu chegar. e ver ali quais alterações ele fez para conseguir chegar novamente ao seu melhor. Porque a gente já viu o Kaique no Olimpia de 2019, se eu não me engano, com condicionamento, densidade, volume impecável. Tanto que ele foi o primeiro brasileiro a conseguir uma classificação tão boa no Olimpia. E eu acho que faz juiz ao Kaique. Eu tenho certeza que ano que vem ele vai conseguir voltar com tudo. Eu tenho certeza que ele vai conseguir chegar no Olimpia de 2019.